Pelo menos 300 famílias foram prejudicadas pela enchente em Jataizinho ontem à noite. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que tem informações. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde. Eu estou aqui no Jardim Maria Luíza, onde a água, como vocês podem ver, passou aqui por cima da cerca. Essa é uma chácara aqui bem próxima da área urbana. E a gente percebe aqui do outro lado, olha, na estradinha que passa aqui na frente, que a água passou com tanta força que derrubou aí todo o mato ali daquele terreno baldio. Nós estamos a aproximadamente 200 metros do rio Jataizinho, que foi o rio que subiu bastante aqui, alagando vários imóveis. Vamos acompanhar como foi amanhã dos moradores aqui desta região. Sem água para limpar a bagunça, Paulo relembra momentos de pânico durante a madrugada. Quando eu consegui sair aqui fora, meu carro já estava de roda para cima e eu tive que sair nadando, gritando, pensando que o vizinho estava aqui, preocupado por causa daquilo que ele tem criança. Aí eu vi que ele não estava, consegui sair para fora, mas a correnteia estava muito alta, já estava dando no meu pescoço. Contei com a força de Deus mesmo e o vizinho veio, me pegou pelo braço e me arrastou. Que se eu escapasse para baixo, não sei onde que eu estaria agora, né? O cantor perdeu equipamentos de som e instrumentos. O ganha-pão. Ficou sem os móveis e as roupas. O carro está cheio de lama. Agora é lutar, né? Desistir jamais, porque por mais mal que aconteceu, eu soube me virar. Eu tenho certeza que se tivesse criança, seria pior, né? Muros derrubados. Asfalto completamente destruído. Para piorar, uma pedra caiu sobre a tubulação de água, interrompendo o abastecimento. A prefeitura tenta limpar a rua e dragar o que ficou empoçado. Nesta oficina mecânica, os veículos levaram um banho de sujeira. Já é a terceira vez neste verão que vários bairros aqui de Jataizinho ficam alagados por conta da cheia dos rios. Desta vez, nem chegou a chover no município. Por volta das duas horas da manhã, a água simplesmente invadiu as casas e o comércio. Vanusa acordou com os gritos dos vizinhos e conseguiu retirar as crianças. Quando voltou, encontrou a casa desse jeito. Saímos, deixamos tudo. Ficamos ali. Dez minutos depois, nós chegamos aqui e já estava tudo inundado. Aí nós voltamos aqui e já tiramos nada, a geladeira já estava aqui para fora, já estava tudo destruído. Animais foram arrastados pela correnteza. Produtores rurais passaram a manhã tentando recuperá-los. A gente está na luta desde ontem, duas horas da manhã, pegando os porcos aí, rodou uma vaca. Uma excreação, né? Choveu muito nas cabeceiras dos rios que formam a bacia do rio Jataizinho. A Vila Frederico também foi bastante prejudicada pela enchente. Vejam esse vídeo caseiro, feito já no início da manhã. Nesta igreja, as cadeiras ficaram submersas. Moradores que financiaram imóveis aqui estão arrependidos. Tivemos que sair tudo de barco. Perdi todos os meus imóveis. Você nem sabe mais o que faz. Se chora, se perde o trabalho, perde tudo, perde dinheiro. É um investimento de uma vida isso aqui para mim. Para mim acabou. Agora está bastante calor aqui em Jataizinho. O tempo começa a ficar nublado. Mas o que os moradores estranharam é que ontem à noite não choveu. Ninguém percebeu chuva e de repente eles acordaram aí com a água já invadindo as casas. Eu estou aqui na casa do aparecido. A gente percebe ali, né, aparecido, que os móveis estão para fora, os colchões. Deu para aproveitar alguma coisa aí depois dessa enchente? Acredito que no momento é muito pouco, né? Muito pouco mesmo para aproveitar. Geladeira, essas coisas, guarda-roupa, está de pé, mas está para cair em qualquer momento. Sofá rodou. Então foi bem difícil. Por volta das 11 horas da noite aconteceu isso com a gente aqui. A gente ficou até umas 12h20 mais ou menos em cima do telhado, né? Conta para mim melhor essa história. Vocês tiveram que subir, a água passou de um metro, né, aqui na sua casa. E aí vocês pegaram uma escada e subiram para o telhado? Como é que foi? Isso, a sorte que eu tinha uma escada aí, que a gente sempre tem para fazer um serviço da gente. E daí eu lembrei da escada na hora. A escada já estava rodando. Eu corri atrás dela, peguei ela, coloquei. E a minha mulher e minha filha na escada, eles subiram no telhado. Aí eu subi também e nós ficamos das 11 horas da noite por aí até umas 12h30 da manhã, 12h20 por aí. E como é que chegou o socorro? O socorro do Dorival apareceu com o bote motorizado aqui e a equipe dele fez o socorro para nós. Dorival, gente, é o representante da Defesa Civil que também está aqui com a gente para falar sobre essa situação de jataizinho, né? Já teve uma enchente aqui em dezembro, uma bem forte aí com a cheia do Rio Tibagi no dia 11 de janeiro. E agora mais essa, o pessoal ali da região do Rio Tibagi não foi afetado, né? Só aqui o do Rio Jataizinho. Sim, o pessoal do Tibagi que foi afetado, só os que são mais próximos ali onde encontra o Tibagi com o jataizinho. Mas, no mais, foi uma coisa meio, para a gente, muito surpresa, né? Até pela quantia que choveu à noite aqui para nós na cidade e para o volume de água muito grande. Deve ter a água de todo fundo de vale da nossa região rural e ela passa aqui justamente nesse percurso que é uma rota da água, é um fundo de vale, é um lugar, é uma área de risco, né? A gente tem que deixar isso claro. E aí a gente se depara com algumas situações, que foi o caso dessa família ontem, que ficou ali em cima da casa, ele com a esposa e a filha. E nós não conseguimos o auxílio do bombeiro, o resgato que seria feito, né? Através de um barco, um motor, com treinamento e a gente não tem esse treinamento. Aí a gente tivemos a felicidade e Deus nos ajudou, que a gente conseguiu a ajuda do sargento José Antônio, que tinha um barco, a motora e veio com a gente, junto com a equipe do soldado Vanilto, que me deu o respaldo para a gente. E a gente conseguiu resgatar eles com sucesso. Vocês conseguiram aí os decretos de emergência e de calamidade, a cidade recebeu algum recurso, os moradores estão podendo acessar fundo de garantia, como é que está a situação por aqui? O pessoal está recebendo fundo de garantia com bastante dificuldade, que é muito burocrático. Então a gente até fica com pena dessas pessoas, porque são pessoas que foram impactadas em janeiro, tiveram que comprar mobília de novo e menos de dois meses depois perdem de novo. Nossos decretos foram, tivemos reconhecido o decreto a nível nacional, no Diário Oficial da União, mas de concreto nós não conseguimos ainda nada, porque o que eles entendem por emergência não é emergência. Emergência se entende uma coisa rápida e nós temos aí, o nosso foi reconhecido dia 22 de janeiro, dez dias depois. E até agora nós recebemos o básico, que foi 150 kits de colchão, alimento, cesta básica e kit de higiene e limpeza. Mas fora isso, em questão de falando de obra, o pouco que o município conseguiu reconstruir foi com o recurso do próprio município. E o problema, como vocês ouviram aqui o relato dos moradores, do próprio Dorival, que é da Defesa Civil também, é que os moradores usaram aí os recursos para comprar novamente móveis e colchões e agora já veio mais essa enchente e eles acabaram perdendo tudo novamente. Tem duas estradas rurais aqui de Jataizinho que estão interditadas. Em uma dessas estradas fica uma granja, onde não é possível chegar com um carro baixo. Nós não conseguimos acessar esse local, mas a notícia que a gente tem é que existe um produtor rural em uma dessas estradas que perdeu cerca de 18 mil aves com essa enchente. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Obrigado, Lívia, pelas informações. No mínimo suspeito, né? Porque se não houve chuva na região, o nível do Tibagi não subiu, alguma coisa aconteceu. É, ou choveu especificamente no Rio Jataizinho, né? Ou na bacia do Rio Jataizinho, ou uma barragem se rompeu. Agora, isso se repete ano após ano, mês após mês quase, e nenhuma providência mais drástica por parte do poder público no efeito preventivo, as pessoas vão continuar sofrendo desse jeito? Ou desapropria toda aquela região ali, ou desvia o curso do rio, que seria um absurdo também, mas enfim, algo tem que ser feito. Os moradores estão afundando o dinheiro na enchente, né? Literalmente.